Será que a senhora está falando aí tem alguma ligação com tudo isso que está acontecendo na história da cidade? Estou. Mas é melhor eu ficar de olho, porque a história dos leitores é bem esquecida. Melhor eu ficar de olho. O que é isso? Uma conta de matemática. É muito complexa. A senhorita Harry não conseguiria fazer sozinha. Só uma pessoa pode fazer esse tipo de conta. Senhorita Harry. O que é isso? Não, Stuart, agora estou ocupado. Importante, tem que me ouvir. Tá bem, o que quer? Achei essa conta na sala da senhorita Harry. E o que tem? É só uma conta. Essa conta é muito complexa e só uma pessoa pode fazê-la. Senhorita Harry. Tá, se ela fez essas contas, o que isso tem de importante? Ela fez a conta cujo resultado é o ML do veneno lotus roxo que estava ao lado da conta? Isso por acaso é algo normal para você? Está bem. Mandou me chamar? Mandou me chamar? Mandei sim. Senhorita Harry, você fez essa conta cujo resultado é o ML do veneno lotus roxo que estava ao lado da conta na sala da senhorita Harry? Não. Acontece que você é a única pessoa aqui nessa escola que sabe fazer essas contas complexas? Sim. Acontece que Stuart se mostrou muito competente para fazer esse tipo de conta. Sim, mas o que isso tem a ver? Você pode muito bem ser cúmplice da nossa suspeita senhorita Harry. É, mas eu não sou. Ei, chega! Vocês estão parecendo duas crianças brigando. Senhorita Harry, tem como provar o que está dizendo? Sim, eu tenho um vídeo. Veja. Claramente Stuart e senhorita Harry estavam preparando o próximo passo. Isso é mentira! Diretor Williams, você vai acreditar na palavra dela! Mas como ela poderia plasticar o vídeo? Não sei. Vantagem por acaso? Chega! Senhorita Harry, como você tem essa filmagem? Meu celular tem acesso às câmeras de segurança desse cômodo. Bom Stuart, sinto muito. Mas não fui eu! Você está expulso dessa escola! O quê? Pegue suas coisas e despeça de seus amigos. Você sai ainda hoje! Isso! É isso que você merece! Eu queria ter descoberto todos os seguintes dessa escola. Mas com certeza ainda deve esconder muita coisa. Mas infelizmente não foi possível. Bom, na verdade não me matou. Mas também nos deixou mais vistos. Perdão. Senhorita Harry. Senhorita Harry. Láctus Rocho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.